No bairro da Madracoa À janela de Lisboa Nasceu a Rosa Maria Filha de gente de Vareia Foi criada na Ribeira Entre Peixe e Marcia Flor mulher aquela rosa É a moça mais airosa Que a Lota já conheceu E toda a malta do mar Suspira ao vê-la passar Chinela e perna ao léu Lá vai a Rosa Maria Que é a alegria desta ribeira Ouvir-lhe a gargalhada Qualquer piada por mais branjeira Vai bugiar meu nino Não deixe barro à parede Que esta rosa é facho fino Para as malhas da tua reina Lá vai a Rosa Maria Que é a alegria desta ribeira Ouvir-lhe a gargalhada Qualquer piada por mais branjeira Vai bugiar meu nino Não deixe barro à parede Que esta rosa é facho fino Para as malhas da tua rede O jovem Chico Fateixa Já jurou que não a deixa Pois a paixão é teimosa É de tal modo a cegueira Que deu à sua traineira O nome daquela rosa E ao flor da madragoa Ao ver escrito na proa Seu nome Rosa Maria Abriu os braços ao Chico Começou o namorico E vão casar qualquer dia Lá vai a Rosa Maria Que é a alegria desta ribeira Ouvir-lhe a gargalhada Qualquer piada por mais branjeira Vai bugiar meu nino Não deixe barro à parede Que esta rosa é facho fino Para as malhas da tua reina Lá vai a Rosa Maria Que é a alegria desta ribeira Ouvir-lhe a gargalhada Qualquer piada por mais branjeira Vai bugiar meu nino Não deixe barro à parede Que esta rosa é facho fino Para as malhas da tua rede Vai bugiar meu nino Não deixe barro à parede Que esta rosa é facho fino Para as malhas da tua rede